Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Respeita, Rebeca Andrade se sagrou campeã do salto por aparelhos, no Mundial de Ginástica Artística, neste sábado, dia 7, na Bélgica. A atleta fez dois excelentes saltos, chegando à nota final de 14.750, tirando o favoritismo da americana Simone Biles, que ficou com a prata. A sul-coreana Seu Jong-Yu ficou com o bronze. No primeiro salto, Simone Biles caiu, o que abriu caminho para Rebeca, que na sua primeira tentativa tirou 15.000, a maior nota do Mundial. No segundo salto, a brasileira fez um salto mais simples, mas com uma execução perfeita, tirando um 14.500, ficando com 14.750 na média e, consequentemente, levando ouro. Esta é a sétima medalha na carreira de Rebeca em Mundiais, a sétima conquistada nas últimas três edições e a terceira da competição deste ano. Na quarta-feira, dia 4, a brasileira conquistou a prata por equipes e no individual na sexta-feira, dia 6, provas em que Simone Biles venceu. Com isso, Rebeca é a primeira brasileira na história a conquistar três medalhas em um único Mundial. Esse número pode aumentar ainda neste domingo, dia 8, quando a brasileira for disputar a final do solo. Simone Biles e Flávia Saraiva também estão no páreo. Estamos muito felizes e orgulhosos por mais uma medalha da nossa Rebeca. E por aqui, estamos torcendo muito por mais medalhas. Comente aqui embaixo de onde você nos assiste? E o que achou do desempenho da Rebeca Andrade neste sábado? Está torcendo que venham mais? Comente aqui embaixo. Para apoiar nosso trabalho, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe em suas redes sociais e volte sempre. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.